Atos capítulo 21, Paulo se defende, 37 quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante, me dê licença para falar uma coisa com o senhor. O comandante perguntou, você sabe falar grego? 38 por acaso você é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4 mil terroristas armados para o deserto? 39 Paulo respondeu, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. 40 então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Ele disse, Atos capítulo 22, 1, meus senhores, Irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. 2 Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse, 3, eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. 4 Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. 5 O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar o que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos concorrentes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Paulo conta a sua conversão. 6 E Paulo continuou. Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. 7 Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? 8 Então eu perguntei, quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Respondeu ele. 9 Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. 10 Eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu, levante-se e entre na cidade de Damasco. Ali alguém vai lhe dizer tudo o que Deus quer que você faça. 11 Aquela luz brilhante tinha me deixado cego. Por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. 12 Havia ali um homem me chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia a nossa lei, e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. 13 Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse, Irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante comecei a ver de novo e olhei para ele. 14 Então ele disse, Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo e para ouvir o servo falar com você pessoalmente. 15 Pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. 16 E agora não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. A missão de Paulo, 17 E Paulo terminou, dizendo, Então eu voltei para Jerusalém. Quando estava orando no templo, tive uma visão. 18 Vi o Senhor, e ele me disse, Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que você vai dizer a meu respeito. 19 Eu respondi, Senhor, eles sabem muito bem que eu ia a sinagogas, e prendia os que criam em ti, e batia neles. 20 Quando estavam matando Estevão, que falava a respeito de ti, Ó Senhor, eu estava ali, concordando com aquele crime. E até tomei conta das capas dos assassinos dele. 21 Aí o Senhor disse, Vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe. Vou enviá-lo aos não-judeus. Deuteronômio capítulo 16 A festa da Páscoa, pães sem fermento. 1 Moisés disse ao povo, Comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abib, pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. 2 Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam em sacrifício a ele um animal tirado, do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. 3 Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento, comam somente pão feito sem fermento, pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. 4 Durante os sete dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa, será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. 5 6 Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. 7 Cozinhem e comam o animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. 8 Nos seis dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento. E no sétimo dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor, nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. A festa da colheita. 9 Sete semanas depois de começarem a colher os cereais, 10 Comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor, nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. 11 Na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram nas cidades onde vocês vivem. 12 Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a essas leis. A festa das barracas. 13 Depois de separarem os cereais da palha e desprimerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante sete dias. 14 Todos devem festejar alegremente. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram nas cidades onde vocês vivem. 15 Festejem durante sete dias em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. 16 São estas as três ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. 17 Porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Os deveres dos juízes. 18 Nas cidades que o Senhor, nosso Deus, lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. 19 Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. 20 Sejam honestos. Sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Contra a idolatria, 21 Moisés continuou, dizendo, Quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Azerá 22 ou uma coluna do Deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos. Deuteronômio capítulo 17. 1 Não ofereçam em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. 2 É possível que, em alguma das cidades que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, um homem ou uma mulher, peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. 3 Isto é, adore outros deuses, ou o Sol, ou a Lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. 4 Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar provado que, de fato, foi cometido um pecado, tão grave no meio do povo de Israel, 5 Levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. 6 Mas é preciso, haver pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. 7 As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Julgamento de casos difíceis. 8 Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil, que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado. 9 E apresentem o caso aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. 10 Vocês farão tudo que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. 11 Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. 12 Mas, se houver alguém tão orgulhoso, que não queira obedecer a decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. 13 Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. 14 Os deveres do rei. 14 Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. 15 O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como o rei. 16 O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. 17 O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus. E também não ajuntará para si muita prata e ouro. 18 Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. 19 Ele deverá ficar com essa cópia, e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis, e a todos os mandamentos. 20 Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros, e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos, e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo.